Na cidade de São João do Manteninha, um homem de 48 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o registro policial, o suspeito realizava o plantio e a comercialização de entorpecentes em uma propriedade rural. É o que não pode, né? Durante a abordagem, ele tentou dar aquele famoso despisto aos policiais. O tenente Matheus Freitas estava na socorrência e vai esclarecer um pouco mais pra gente. Pode balançar. O autor, ao notar a chegada da guarnição policial, correu para a maca portando uma sacola em mãos, retornando posteriormente para atender os militares. No local, os militares informaram o autor acerca das denúncias, tendo ele imediatamente confessado aos militares que teria plantado em sua propriedade o pé de maconha, ocasião que os militares se deslocaram até a horta e fizeram a apreensão do referido material. Os militares também realizaram diligências no local em que visualizaram o autor correndo, tendo encontrado uma sacola e no interior da sacola uma garruxa de fabricação artesanal, além de seis munições calibre .38 intactas. Foram realizadas também diligências no interior do imóvel e no quarto do autor localizadas 11 porções de substâncias semelhantes à maconha. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante ao autor e conduzida para a delegacia de plantão na cidade de Governador Valadares. É, sabe que não pode, né? É, fazer o quê?